Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar pra vocês o que é eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem que consiste na suavização das palavras. Então você pode falar assim, minha amiga não era muito esperta. Ao invés de dizer que ela é burra, você suavizou e você falou, não era muito esperta. Então você usou o eufemismo, que é essa figura de linguagem. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal e não se esqueça de clicar aqui no sininho, que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.